Há um ano atrás, essa era a minha situação. Esse era o meu aniversário. E hoje estou aqui, comemorando mais um ano de vida. Eu lembro que o ano passado eu estava internado, né? Tratando sobre o câncer. E o Botafogo me ajudou muito nesse período. E eu botei na minha cabeça, cara, eu não posso morrer, eu não vou morrer sem deixar de ver o meu time ser campeão pela primeira vez. E qual é o seu maior sonho na vida, agora que você está começando um ano com uma vida nova? Eu quero ver um jogo. Quero muito ver um jogo. Você topa ir assistir um jogo hoje lá no Newton Santos? Meu Deus, sério! Você está preparado? O que você acha que vai acontecer quando você chegar no Newton Santos? Não imagino, cara. Ele vai chorar. Ele já está chorando quase agora! Fala, galera! Iara Fantoni e Sporting Bet na área. Meu escritório na praia dessa vez. Vamos realizar mais um sonho. São Pedro da Aldeia, litoral norte do Rio de Janeiro. A gente veio conhecer um botafoguense que faz aniversário no dia dessa nossa gravação, dia de jogo do Botafogo. Ele nunca foi no Newton Santos. Vai conhecer o Newton Santos em um jogo do fogão importante na Copa Libertadores. E ele tem uma história, gente, de superação muito legal. Hoje o dia promete se embora conhecer esse personagem. Iara Fantoni e Sporting Bet juntos. Curte! Compartilha! Se inscreva no canal! E olha o que eu amo fazer. Sonhos do futebol. Conecta! Vem comigo! Bora! Tem um aniversariante de bicicleta? Parabéns pra você nessa data querida! Quanto é primavera? Não sei! Mas agora verdade verdadeira. Em 2023 você achou que dava? Que o Botafogo ia ser campeão no brasileiro? Que ia ser aquela realidade maravilhosa? Achei! Achei muito! Nunca vi o Botafogo ser campeão, né? A última vez foi em 1995, brasileiro. Não dá calor aqui, gente. Tem uma praia ali. Se você quiser depois pode tomar uma água de coco. Quer ir pra praia? Gente, olha, eu quero convidar pra cara do rapaz do Carioca querendo levar a gente pra praia. Vamos pra praia, tá decidido. Vamos pra praia. De onde que vem esse amor pelo Botafogo? Então, a gente é de família, né? De geração do meu avô Elber. E ele foi puxando. Minha irmã gêmea, meu primo, meu pai. Todos os botafoguenses. E de onde que vem esse amor do seu avô pelo Botafogo? Como é que surgiu essa família botafoguense? Então, meu avô me diz que na época quando ele era moleque, ele jogava bastante bola. Só que a mãe dele na época não quis deixar ele virar jogador por medo, né? Na época que ele fazia aquelas panelinhas, ele me contou que conheceu Garrincha. Ele conhece? Espera aí. Para aí, para toda. O seu avô conheceu Garrincha? Sim. Na época ele jogando bola, Garrincha viu ele e gostou do futebol dele. Espera aí. O Garrincha gostou do futebol do seu avô? Aham. Você tem certeza que isso é verdade? Bom, a história do meu avô, né? Aí perguntou meu avô se tinha time de futebol. Na época, meu avô não torceu para nenhum. Meu avô falou que para o Garrincha... Pediu, né? Falou, ah, se já que você não tem time, então torce para a estrela solitária. Glorioso, o Botafogo. Desde então, meu avô, eu botafoguei. Doideira, né? Ali, como é que chama essa praia? Praia linda. Praia linda, não é à toa que ela é linda. Você falou que tem até cavalo marinho aqui. Para a gente conhecer da sua história. Já foi ao estádio? Não, mas eu pretendo ir no Newton Santos. Como é que foi essa descoberta do câncer e essa relação com o Botafogo que te ajudou nisso? Você está com 25 anos. Quanto foi descoberto o câncer? Eu tinha 23. Fiz 23. Eu descobri porque a gente foca no trabalho, né? Vai deixando, vai deixando. E, do nada, o câncer é muito rápido. Então, quando eu fui ver, eu já estava internado. Eu passei 35 dias internado. E, na época, tipo, no ano passado, quando o Botafogo começou a ganhar tudo, eu estava vendo. E eu lá, lutando contra a morte, para sobreviver. E o Botafogo ganhando tudo. Eu falei, cara, eu não posso morrer e deixar de ver o meu time ser campeão. Então, o Botafogo, de certa forma, me deu a ajuda necessária durante um período, parece até contraditório, né? Durante exatamente o período que eu estava internado. E foi um câncer no testículo, né? Que você falou. E depois ele se espalhou? Sim. Tive metástase, né? No pulmão e nos ossos. Mas, graças a Deus, hoje eu estou em remissão. Estou curado. Só fazendo os acompanhamentos certinho. E aí, quando você descobriu que você estava curado? Recentemente. Eu fiz cirurgia em novembro. Aí, refiz os exames. Aí, voltei minha vida em trás para o normal e agora em janeiro. Hoje, quando você fala do Botafogo e você vê esses momentos, te veem momentos com a sua família na cabeça? Sim. A gente tem o costume muito de se juntar, se reunir para ver jogo, entendeu? Até o primeiro jogo agora da Libertadores, entrou eu, minha irmã, meu irmão, meu filho. E como é que é? Você tem uma irmã, né? Que daqui a pouco até vai se juntar aqui a gente para a gente resenhar. E essa irmã gêmea, como é que foi essa relação de irmão, dois botafoguenses? E ela te deu apoio no momento da doença? Como é que era isso? Sim, sim. Ela chegou a fazer técnica de enfermagem e me ajudou durante o processo do câncer, Da doença. Fazia curativo, lutava por mim, né? Porque de início foi difícil de me internar. Aí ela brigava, entendeu? Mas você não queria? Eu precisava ter internado, entendeu? Eu até queria. Porque era um processo. Eu coloquei na minha cabeça que era um processo, né? Que ia passar e graças a Deus passou. E qual é o seu maior sonho na vida, agora que você está começando um ano com uma vida nova? Eu quero ver um jogo. Quero muito ver um jogo. E hoje você vai se juntar com o pessoal, como é que vai ser o rolê? Ah, pela cidade, por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de bom. A gente pode assistir com você? O jogo? É. Vocês querem ver? É, aqui? Algum lugar onde vocês vão assistir? Algum bar? Pode também. De repente na casa do meu avô, não sei. Então ó, produção aí atrás, podemos assistir o jogo aqui com eles? Não? Pode. Eles estão falando que não. Sim. O que você acha então da gente fazer um convite diferente? Você topa aí assistir um jogo hoje lá no Newton Santos? Sério? Estou te perguntando se você topa com a nossa equipe lá começar esse novo ano no dia do seu aniversário. Topo, topo. Vamos realizar esse sonho juntos? Vamos. Tá preparado? Vou. Vai com essa camisa? O que você quer ir? Essa mesmo. Quer levar alguém? Não. Pode chegar a irmã. Abaixa aqui. Quanto é pra ela? Abaixa aqui ó. Quer ver o jogo do Botafogo hoje? Presente. Eu sou. Adoraria. Podemos ir juntos assistir o jogo do Botafogo pra ele conhecer o Newton Santos nesse momento especial da vida dele? Com certeza. É o sonho dele. Dá um abraço na irmã aí. Vamos juntos? É o único. Hoje eu penso totalmente diferente. Eu vejo tudo com mais gratidão. E tudo que eu tenho de oportunidade de fazer, eu faço. A gente deixa de ter medo dos desafios e passa a encarar tudo com mais clareza, mais gratidão. O que que você acha que vai acontecer quando vocês chegarem no Newton Santos? Não, cara. Não imagino, cara. Porque ele vai chorar. Ele já tá chorando quase agora. É o primeiro dia incrível na minha vida. Tá nervoso? Estou. Então vamos preparar pra ir pro estádio? Vamos. Bora lá? Vou ser entrevistado. É, né? Por que que você já veio pedir autógrafo pra ele? É uma moral. Vai lá, dá o seu autógrafo aí ó. O autógrafo da vida nova. Que papai do céu abençoe ele. Que tá tudo certo, né? Olha, já até deu uma escurecida. Estamos chegando no Rio de Janeiro. Como é que tá esse coração? Ah, tô muito acima. Estou feliz também. Deixa eu te falar. Já gravamos várias séries com a Sporting Bet realizando sonhos que toda vez dá bom. Você tá com a responsa. Sim, pode. Pode apostar que vai. Pode apostar? Pode ir lá na Sporting Bet fazer uma Sporting Bet aí que vai dar bom? Pra gente começar a entender você. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Messi? Então. Cristiano Ronaldo arrumou uma briga com o nosso time, né? Ano passado. Tirou seu treinador. Quando ligou pro Luiz Castro pra tirar ele da gente. Top 3 aí do Botafogo? Botafogo? Pra mim é Garrincha. O próprio Newton Santos. E... Louca Briga. Eu fui com uma equipe aqui de jornalista. Muito legal. Eu fiz uma reportagem. Aí... Aí me convidaram pra ver o jogo do fogão hoje. Seu avô? É meu avô. Fala que a culpa é dele. A culpa é sua aí, ó. Tá vendo? Tchau. E aí? Tá de botuca aí? Chegamos! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.